Genoveva é um sucesso na rede social, olha isso, olha lá pessoal, é a cabra de estimação. Eita, o senhor já tinha visto uma Genoveva, cidadão? Não. Nunca tinha visto Genoveva? Não, é a primeira vez. É amor, até umas horas, né? É, ela gosta muito de mim, faz um ano e pouco que eu crio ela. Já tem mais de um ano, né? Comprei para vender, mas depois que ela começou a gostar da gente, aí eu desisti de vender. E ela quer falar, viu? Não vendeu nada. É bonita a Genoveva, né cidadão? É bonita, é coisa linda, né? Você já tinha visto uma cabra assim? Oh, beleza. Não, nunca vi não. Ela recebeu auxílio, viu? Ela saiu em todo o canto, em jornal, uma coisinha dessas. É, recebeu auxílio. Oh, beleza. Está com uma bolsinha cheia de dinheiro ali, olha. Ela está ganhando umas coisinhas. Olha lá, ele comprou até uma roupinha para ela, né? Está bom demais, né? Chapéu. Todo mundo olhando aqui, olha. Olha o sucesso, Rambai. Olha a Genoveva. Eita, a Genoveva quer comer banana. Ela quer gastar o auxílio, viu? Ela está danada demais hoje. Hoje ela vai para gastar e quer comer tudo mesmo. Está querendo comer as bananas aqui, pessoal. Olha lá, está fazendo compras. A gente vai acompanhar aqui. O cidadão chega a estar admirado. O senhor já viu uma cabra dessa, cidadão? O senhor já tinha visto uma cabra assim? Hã? O senhor está sem palavras, né? Sim, sim, sim. Não dá nem para descrever. Acaba o bode. É uma cabra. É uma cabra. De estimação, é. Ele cria há mais de um ano, viu? De ano, né? Mais de um ano. É. E está bonita ela, não está? Está bonita com a d'água. Está bonita a Genoveva aqui, pessoal? Olha lá. Olha isso. E ela está andando assim, focinha. Falando carinha. Lá vai a Genoveva. Olha aí, negão, Genoveva. Eita, coração apaixonado. É bom demais, Júnior Morao. O maior patrocínio da história do Negão da Tomate. Júnior Morao. Hoje é baciana para o do real. Três quilos na bacia para o do real. É pegado hoje. Olha a Genoveva. A gente está acompanhando aqui a Genoveva. Ela está fazendo compras, pessoal. Ela recebeu o auxílio, né? Olha a bolsinha dela ali, ó. É, eu conversei com o proprietário. Olha, tem até pulseira, rapaz. Mas está chique, hein? Hoje ela é para gastar e ir para casa liso. Olha, rapaz. Ela vem gastar aqui. Dizem que para o mês, tem de novo dinheiro. Genoveva fez um sucesso. Quase 20 mil pessoas viram na semana passada, gente. Tem muita gente aqui. O pessoal chega a estar admirado, né, cidadão? E apoio. Nunca viu uma cabra assim, cidadão? Vi não. É a primeira vez, né? É. E está fazendo um sucesso aqui no Horizonte. Tá. Genoveva é o nome dela. É. A Genoveva. Olha aqui a Genoveva. Eita, rapaz. O pessoal está dando uma olhada aqui na Genoveva. O dono dela disse que não vende, não. Não está à venda, não, né? Nada. Já botaram 1.500 e eu não vendi. 1.500. 1.500 reais. Não é que ela voga o peso. É a maior anarquia que ela faz. É o carinho que você tem, né? Onde eu moro, ela não vive preso, não. Ela vive solto, na rua. E os vizinhos lá? Os vizinhos gostam demais dela. Todo mundo gosta dela? Todo mundo gosta dela. Quando a Genoveva aqui, pessoal, hoje ela veio até de vestido, né? Ela recebeu, aí comprei o vestido para ela, comprei o chapéu para ela, comprei a pulseirinha ali para ela. E a bolsinha que é para botar o dinheiro dela, que tem muito ladrão. Olha que chique, ela está com um colar bonito, gente. Olha lá o colar, ó. Rapaz, a Genoveva, vou te contar, viu? E a alimentação dela? Ela, a alimentação ela come de tudo, arroz, feijão, hemato, chupa confeito, chupa pirulito, come pipoca. Pode dar de tudo a ela que ela come. Agora, se você botar na boca e depois for dar ela, ela não come mais, não. Como não. E ela está gordinha, pessoal. Olha aqui. Genoveva está gordinha. Está aqui, Novo Horizonte. Genoveva. O pessoal está chegando aí, ó. Senta o dedo no like. Falou, Genoveva. Não vai, não mexeu em nada. Lá vai, Genoveva. Olha lá. Tchau. O Negu falou que tem promoção, né? Promoção boa. Batatinha de dois, cebola de dois, cenoura dois reais, pimentão de um real, molho, couve de dois, natural, alfato natural, dois reais. E tem a sementa de coentro. Sementa de coentro, um real. Um real. Mesmo natural, viu? Dali Lagos Gato. O que você quiser comprar, fala com o Neguinho. Esse é o Neguinho. É o Neguinho Lagos Gato. Olha aqui, pessoal. Valeu, valeu. A gente está no Novo Horizonte. E por aqui tem abacaxi também, pessoal. Olha lá cada abacaxi. Está de quanto abacaxi, patrão? Vamos, meu amigo. Está de quanto abacaxi? Abacaxi é de três e esse outro é de dois. Olha aqui, pessoal. Promoção de galera. Tem promoção aqui, viu? É o Shopxão, viu? É o Shopxão, é? É o Shopxão. Shopxão. O Shopxão tudo é barato. Olha, e está quantos moia aqui? Aí de dois. Dois contos aqui, pessoal. Um pouco, um real. Um real o coco. Tiremos cinco contos. Batata, dois. Inhame, dois real. Banana cumprida, oito por cinco. Shopxão. Um Shopxão. Vem aqui para o Shopxão. É o Shopxão. É o Novo Horizonte. É o Cícero Caçago aqui, pessoal. E ainda tem a fava, rabão. Olha os moia aqui, ó. Eita, está de quanto, padrão, os moia? Cinco. Cinco contos aqui, gente. E essa é a fava orelha de velho, viu? É orelha de velho, né, senhora? Bom dia. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Tudo bem, a senhora. Tudo bem. Você já terminou a casa da menina, não foi? Você é um guerreiro. A gente vai entregar hoje, senhora. Se Deus quiser, viu? Deus te abençoe, meu filho. Amém. Olha, está comprando uma favinha, né? Está comprando uma favinha para comer com a carninha de poito. Ei, agora a senhora deixou a gente com água na boca, com carne de porco, fava madura. É bom demais. É nordeste, né, senhora? É, nós somos nordestinos e nós dá valor às coisas da terra. É nós na terra, né? É nós na terra. E Deus no céu. E Deus por nós. É verdade. Amém. Olha aqui a fava madura, pessoal. E tem moia de batata. Está de quantos moia, patrão? De dois reais, três por cinco. Olha, tem um ajeitado, né? É, ajeitei bem aí. E tem bananas. De quanto? De dois, três e cinco ainda. É tudo baratinho. Tudo é barato. É do preço barato aqui. É da sua terra, da sua roça? É para mostrar, mas não é comprar. É compra, boa, não? É de compra. É para vender barato para as mulheres, né? E quem quiser comprar uma banana, fala... Chega com o Reginaldo. É o Reginaldo, pessoal. O Reginaldo está aqui, ó. A feira do dia 26. A gente vai girando o Novo Horizonte. A feira está pegada. E aqui tem um tempero, hein? Olha aqui, ó. Tempero. Olha lá. O pessoal está pegado por aqui. A gente vai girando. Feira do dia 26, pessoal. Olha lá. Aqui é na Baciada. Olha. Está de quantas bacias, jovem? Dois contos aqui, gente. Olha lá. É cheia derramando aqui, viu? Dois contos. Tem até laranja. É laranja mima, né? Olha, pessoal. Tem pera. E tem um abacaxi. Está de quanto? Quanto? Dois contos aqui, Ramba. E ainda tem três por cinco, hein? Olha, faz três por cinco aqui, pessoal. Ele disse que é tão doce que o caba diabético não pode chovar, né? E tem um molho de banana. É um cento de banana, né? Um cento de banana. Eita, por quanto? Dois reais. Dois contos aqui, pessoal. Dois contos. E tem laranja cravo, né? Só aqui. Dois contos aqui também, pessoal. Olha lá. A gente está no bairro Novo Horizonte. A feira do dia 26. O pessoal está chegando. Vai metendo o dedo no like aí, gente. Olha aqui, né? Na Baciada. O pessoal está pegado. E tem até cocada aqui, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eita, que cocada bonita, né? É cocada bonita. É de lado da Nascar, viu? Olha só a faculdade, né? É ele que fabrica. É ele. Esse morre naquilo. Ah, o cidadão ali, né? É. Eita, de quanto é uma cocada dessa, senhora? Tem de coco queimado? É, tem aí. Eita, mas está bonita, hein? Está bom. É um real, viu? Um real a cocada? Olha aí. Chega para a cocada. Está bonita, né, patrão? Está bonita e é boa, viu? Vai tomar uma água, né? Oxi, então. É uma sobremesa até boa depois do almoço. Olha aqui. E está cheio aqui de cocadas, né? É, de deda. Olha seu deda. É, seu deda. Eita, seu deda está por aqui, pegado, né? É. Pessoal do Lagoa dos Gatos. Estou do Lagoa dos Gatos. Bora lá, pessoal. Bora girando aqui, ó. Olha que tem mói de caju, rapaz. Aqui é no mói, pessoal. Olha lá. Está de quanto esses móis, senhora? Bom dia, mamãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia da melhor forma. Dois contos aqui, hein? Bom dia. Olha aqui, pessoal. Tem acerola, tem uva, manga. Tudo na promoção. Tudo pela metade do preço. E quem quiser comprar, é só falar com a... Ivanice. Ivanice. Ivanice, o modelo dela. Olha aqui, pessoal. Olha que banca bonita. Isso aí é bem-vinda. A gente está no Novo Horizonte e tem o Guandu aqui também. Olha lá, rapaz. É no balaio aqui. Está de quanto balaio de Guandu, padrão? Guandu é cinco, Guandu é dez. Cinco conto. E tem a fava de dez conto também aqui, ó. A gente está no Novo Horizonte e a feira está pegada. Olha lá. A gente vai girando por aqui, ó. E tem a macaxeira aqui, pessoal. Está de quanto a descascada, padrão? Três real. Aqui a dona de casa já leva prontinha quase, hein? É. É só botar no fogo e ir para o abraço. E apoio. Olha aqui, pessoal. Só para a panela. Três conto aqui. Está um precinho bom, né, Zezinho? Tem que botar no fogo para comer, cozinhar. É o Zezinho das meninas. É, das meninas. Esse é o Zezinho das meninas aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. Tudo no mói. O pessoal está pegado aqui, ó. O pessoal está descascando a macaxeira. E está de quanto a macaxeira aqui, patrão? Bom dia. Bom dia. A macaxeira aqui na casca tem a três reais o quilo. Três reais o quilo. Não é de cascada. Mas se quiser, é de que na cascazinha ainda é dois cinquenta mesmo. Tem na casca e descascada. Tem a duas opções aqui. Olha aqui, pessoal. Chega para cá. Olha lá. O pessoal está pegado a feira Novo Horizonte. É um feirão, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. E tem banana até umas horas por aqui, rapaz. Olha em quantas bananas, patrão. Três palmas por cinco. Duas palmas por cinco aqui, amigão. Rapaz, três palmas por cinco. Isso. Não é dois, três é cinco. Mais de trinta bananas, né? Trinta e seis bananas. Trinta e seis bananas, pessoal. Aqui, ó. Cinco conto. A gente vai girando. Vai no Novo Horizonte. E também tem o Frigato. O original. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, minha gente? Vamos mandar um abraço antes que eu me esqueço. Para Vanderlei. André do Caldo de Cana em Batateira. Nosso amigo Jeová Dioniso. Branco Céu. E o nosso amigo Campos Salles. E vamos botar o canal do Ambro para frente. E vamos meter o dedo para cima. E olha aqui o Frigato, pessoal. Olha aqui, ó. Milagrosa. Olha lá. Olha lá, a batizada ali, ó. Tem o nome aí. Aham. Do nome, a milagrosa. Coronavírus. Está correndo qualquer coisa, viu? Pura tudo. Levanta até de fundo, viu? Se quiser tomar uma aqui. A jovem riu ali do outro lado. Porque ela já tomou. Ela sabe já o produto. Ela sabe a potência do produto. Ah. Por isso que ela está se animando. Aqui está até aquela energia, né? É. Aqui ressuscita até que já morreu. Bora lá. Frigato. Quando quiser vir aqui para a feira, vem aqui comer o Frigato. Tomar a milagrosa. E um abraço para o nosso amigo Campo Salles. Bora lá. Nosso futuro vereador. Eita, Frigato. Vamos embora. A gente vai girando. Feira do Horizonte. Olha. Fala mais alto. Fala mais alto que eu sou moco. Aí a vida diz todo, cornei moco. Aí pegou, pessoal. A gente vai girando aqui no Horizonte. A feira do dia 26, pessoal. E aqui tem o café de guandu, rapaz. Olha lá. Café de guandu é bom demais. Está de quanto o café? Bom dia. Bom dia. Dois contos. Dois reais. O mesmo preço de sempre. Sucesso, né? É. E o alho? O alho é dois reais. Dois contos, dois contos, dois contos. É, o alho roxo. Tem o desodorante também, né? É. Três reais os rolões e o spray, três cinquenta. Cidadão comprou um desodorante. Cidadão, bom dia. Bom dia. Eu comprei um desodorante, sim. Precinho bom, né? É o precinho camarada. É o precinho camarada, né? Muito bem. O cliente aqui está satisfeito com a compra, pessoal. E tem o alho roxo. Exatamente. O roxinho de sempre. De dois contos? De dois reais. Ainda continua dois contos aqui. Alho roxo. A gente vai girando no Horizonte. Olha, está de quanto aqui. Um real, moi. Um real? Só paga um real. O negócio é barato, né, senhor Andrônio? É, barato, é barato. Preço de quenta? Verdura agora está de graça. Está aqui só carne. Ah, se a carne fosse assim, senhor Andrônio? É, pois. E agora a gente, vou dizer uma coisa, viu? A gente vai, não sei como é que carne está um preço desse, depois que os povos se afastarem de trabalhar em agricultura. Sabe por quê? Porque a pastagem está boa, muito gado. Agora o gado parece que está sendo importado para os outros países. Aí não tem gado que dê, né? Não, não. Aí a gente, aqui, vamos passar uma crise de carne grande. E o preço está aumentando, né, senhor Andrônio? Aumentando, aumentando. Mas é assim mesmo. Nosso país só que dá jeito a tudo, né? Só ele mesmo. Gente, para quem não sabe, seu Antônio é o homem da fórmula da Guaravida. Trabalhou muito. Quantos anos na Guaravida, senhor Andrônio? 21 anos. Trabalhei nove com o Zé Maria e doze com o Zé Inácio. E era o senhor que preparava lá o mel? É, eu preparava tudo, tomava conta da turma, conferia o carro, fazia muito serviço lá. Agora é verdade que tem um segredo a fórmula, seu Antônio? Ah, tem segredo, é trabalhar direitinho com os produtos, né? Porque a matéria-prima tem que não ter erro de nada. Mas era o senhor que dosava ou já vinha tudo pronto? Não, vai parar aí mesmo. Vem dividido, né? A matéria-prima vem dividida. Aí, pelo Zé Inácio que a gente faz, aí ela fica uma bebida controlada no milímetro só. Não pode passar daquele milímetro que se faz. É o 100 ml, cada garrafa daquela, 100 ml, mais nenhum, nada. Tem que ser assim. Agora a vida de cupira, ela é copiada, mas nunca igualada, né? É, não, essa agora a vida daqui, ela, graças a Deus, ela nunca se relaxou, não. A saída é muito boa pra fora. É um sucesso. É um sucesso. Agora, se não botar o material próprio, que tem de ser dela mesmo, aí o camarada vê a diferença grande, viu? O senhor trabalhou quantos anos? 21 anos. 21 anos. Muitas coisas lá que estavam meio desmateladas. Quando eu cheguei lá, você sabe, Silvirina era o gerente lá, né? E botar eu como subgerente. Eu comecei a controlar um bocado de coisa. Porque eu trabalhei muito por fora. Só na Santa Tereza eu trabalhei 12 anos. Trabalhar em Recife, Petrolina, esse mundo. Só com o negócio de maquinário, essas coisas. E lá em Recife, em Nauzinha, eu peguei uma parte da clínica dos camaradas que trabalhavam no laboratório. E, graças a Deus, quando eu cheguei aí, veio um clínico de Recife, olha. Tem modo de fazer o material. Eu trouxe um camarada que manda botar aí o ponto de serviço. O material que ele fez não provou, não. É mesmo, senhor Doni? Pra fazer a Guaravita, caso que se perde. E o senhor nunca, digamos, passou por aula, por uma escola. O material que eu fazia lá, não tem diferença de Médio do Sul. O camarada de Ixói, levou pra lá pra provar no laboratório de Recife e disse, ói, esse rapaz daí pode dizer que sabe fazer até Médio do Sul. É um químico, digamos assim, nato, né? É, um clínicozinho, mas é um clínicozinho que sabe aonde botar as mãos, né? Mas não ficou atrás do outro lá, não, né? Não. Aí o outro foi embora e eu fiquei. É mesmo? Graças a Deus, é, tá bom. Esse é o seu Antônio. Muito obrigado e até mais. Obrigado aí por ter relatado um pouquinho da história da Guaravita. Tá bem, tá bem. E pra mim ali foi um lugar muito bom. Seu Zé Inés foi uma pessoa boa, trabalhei com ele. Trabalhei com o seu Zé Maria nove anos, tomava conta da turma. Eu acho que você conversar com ele, pergunta, quem é Antônio em França? Ele já sabe quem é. E a fábrica continua, né? Continua, graças a Deus. Agora ela aumentou, melhorou mais o movimento lá, né? É verdade. E Júlio, eu falei com ele, eu digo a Júlio, eu nem pensei em ter uma pessoa guardada e inteligente que nem você, na fábrica. Ele é um cara inteligente. Faz muitas coisas depois que ele tá lá, melhorou a situação muito. Só que a bebida é a mesma, sabe? Agora o maquinário melhorou muito. Evoluiu, né? Evoluiu, é. É verdade. Falou, seu Antônio. Eita, rapaz. A gente conversou com o seu Antônio, gente. Olha, ele é um químico nato. Gente, a Guaravita, né? É um refrigerante aqui de Cupira. Muita gente gosta. Tem gente que quando vem passear aqui, ó, eles fazem questão de comprar a Guaravita. É uma delícia. E o seu Antônio trabalhou por décadas. Mas vamos continuando aqui, né? Deixando um pouco a Guaravita de lado. Olha aqui, pessoal. A banca do ovo, né? É o ovo. E o ovo de cordona aqui, olha. Olha, o bicho levanta a moral. Muita, muita. O pessoal passa rindo aqui, olha. De tempo levantar a moral. E tá de quanto aqui o bichão? Tá 5,50 somente. 30 ovos. 30 ovos por 5,50. São Luís, hein? Ó, testada a marca. É verdade, é verdade. Olha, o pessoal tá assistindo sua falta lá. Quero mandar um alô pro pessoal de Quipapá. 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 Vamos passar lá em Quipapá, né? Muito passe mesmo, viu? E aqui tem o de galinha. De galinha, de galinha, de 14 reais. Meia bandeja, 7 reais. É bênção. E aqui, calabresa ali. Olha aqui, pessoal. Calabresa. Pacote nobre, 45. E aqui, 58. E aí, tem o queijo. Tem o queijo ali, 24 reais. Queijo de coalho aqui, pessoal. Queijo de coalho aqui, furadinho, sem ser furado, vinho soço. Com todo tipo de tempero. Só aqui nesse banco, viu? 24 reais. 24. Tem o de manteiga, né? Tem o de manteiga. 30 reais. E a castanha? 50 reais. 50 reais, apenas. Bem crocante, viu? E quem quiser comprar, fala... Com o Paulo. Paulo e o Jaime. Paulo e a... É esposa aí, irmã? Esposa. É esposa. É esposa aqui do Paulo, pessoal. Olha só, tem a jabá também, hein, rapaz? E a bicha aqui é fatiada, né? Não, aqui é a costelinha. Pra deixar seu feijão mais delicioso. Eita, deixar um feijão gordo. Uma delícia. De quanto quilo? De quanto? Tá, 20 reais. 20 reais. E aqui é 34 reais. 34 aqui. E a castanha? 50 reais. Um quilo. Um quilo. Bora comprar com o Paulo. Muito bem, guerreiro. Valeu, pessoal. Tá aqui, ó. Olha a banca. A gente vai girando. Feira do dia 26, Bairro Novo Horizonte, pessoal. Aqui tem as bancas. Só banca de lanche aqui, ó. Olha lá. Aqui só de bolo. Só tá pegado aqui, ó. Olha, aqui tem um bolo formigueiro, pessoal. E ali tá saindo, eu acho que é o engorda-marido, né? É engorda-marido aqui, padrão? Esse é engorda-marido, famoso. Sabe quanto uma banda dessa? 5 reais. 5 conta a banda, pessoal. Olha lá. Olha o bolo. Senta o dedo no like aí, cupira.